do Iroberto, pegou o João Paulo, olha a sobra, Roger Guedes, a bola passa, tocou na trave, agora está parando o Bandeira do lado de lá, na verdade, está dando impedimento, né, o Thiago Augusto Diel, uma confusão ali na área, reclamaram um toque de mão do jogador do Santos, o Roger Guedes bate, ela pega no campo, e aí o Mendoza, que beleza, Matheus Bidu tentou de direita mesmo, e o Roger Guedes está desesperado ali na entrada da área, ele queria o passe para ele, não a tentativa de chute do Bidu, que com a perna direita por dentro, a enfiada de bola sobrou, Iroberto vem a batida para fora, para fora, perde uma chance incrível o atacante do Corinthians, numa arrancada espetacular do Fagner, que pegou a Xando, Roger trouxe para o pé direito, arriscou o tiro direto, João Paulo, na sobra ali o João Lucas, tira lateral para o Corinthians, que foguete do Roger Guedes, hein. Aí ele, camisa 10 do Corinthians, e quando a fase não é boa, a confiança vai lá embaixo, olha o Matheus Bidu, tentando levar, o árbitro vai na falta em cima dele, na chegada do Joaquim aqui no lado. A área boa, a chegada sai o goleiro, tocou para trás, Iroberto a batida, gol do Corinthians! E Yuri Alberto, na marca dos 18 minutos, abre o placar na Vila Belmiro, Dodô falou, Ricardinho falou, chegou batendo o João Lucas, Mendoza sobrou para ele a batida! E o árbitro me parece que vai no lado, tá no lado o gol, tá no lado o gol, ele tá dizendo, ó, o pessoal da arbitragem de vídeo olhou e entendeu que houve toque de mão, o Mendoza agora reclama, né. E aí no desvio! Gol! Do Corinthians! E um gol contra, né, um zagueiro do Santos foi quem desviou a bola, jogando para dentro do gol, você tá revendo aí, por trás. Tira! Vai! Lucas Lima e Marcos Leonardo que bate, a bola passou perto, hein, o Cássio olhou, ficou empurrando com os olhos ali, bola passou muito perto e foi embora a finalização, é tiro de meta do Santos, Lucas Lima, prendeu, girou, pra cima de um, de outro, outra falta, que beleza! E vai tomar cartão, né, Guilherme Biro, eu já tinha dito, né, Guilherme Biro tá fazendo uma falta atrás da rua, cruzamento na área, Marcos Leonardo, Cássio! Defesaça do goleiro! Ela sobrou pro João Oliveira dentro da grande área, procurou alguém, bateu, cruzado, desvio na trave! Na trave, no mergulho do João Alberto! A bola ainda desviou ali na perna do jogador do Santos, pelo que tá sinalizando o voado, tem, e foi pra fora, escanteio, veja aí, o Oliveira bate, vai com ele, ganhou, Fagner gobiou, Mendoza bateu pra trás, o desvio, bola pra fora! Marcos Leonardo na bobagem ali do Fagner, ao invés de ele tentar dominar e sair jogando, ele ficou esperando a bola sair, que o dividiu, boa bola no Mendoza, dominou a batida, Cássio mais uma vez, de novo a bola resvalou na perna do corinthiano ali, mas o Cássio foi buscar, fala, Doutor! É, mais um erro do Corinthians que acabou o Santos aproveitando e teve a falta.